A criança é uma com a mamãe, ela não sabe que ela é uma outra pessoa. Ela entende que ela e a mamãe são uma só. E aí, o papai é o primeiro outro nessa relação. É o papai que faz um corte de cordão umbilical da criança, do bebê com a mamãe, no sentido figurado do negócio. E é ele também a referência de primeiro outro na vida da criança. Então, a criança, ela vai para a vida se defendendo de tudo e de todos. Ou aperta para tudo e para todos, de peito aberto, confiante, feliz, de acordo com a referência que ela tem do papai. Se o papai é alguém que ela pode confiar, que é positivo, que é para cima, que é alguém que realmente coloca toda a autoestima dela para funcionar. Consegue colocar essa criança como uma criança autoconfiante, feliz, alegre, o mundo é bom. Ela vai com tudo, com todas as suas potencialidades para esse mundão. Se o papai é uma pessoa da qual essa criança tem que se defender, de duas, uma, ou ela se fecha para o mundo e fica com medo e vai insegura para o mundão afora. Ou ela vai com raiva, ela vai atacando esse mundão afora, achando que ela tem que realmente desbravar e brigar com todo mundo para conseguir as coisas. Porque é assim que funciona a vida dela com o papai. Então, o papai é esse balizador da relação com o outro. E também, o papai é o parâmetro daquilo que provavelmente, inconscientemente, a menina, a criança, especialmente a menina, vai buscar como companheiro depois. Então, se o papai é um papai abusivo no sentido do tratamento, não estou falando de abuso, abuso. Estou falando de tratamento abusivo mesmo, no sentido de desrespeitar a criança, de uma forma desrespeitosa, não ser carinhoso. Aí, essa criança, ela vai procurar também um companheiro que pode não ser tão respeitoso assim, tão bacana. Agora, se o papai é alguém que essa criança pode confiar, que trata bem, que deixa uma boa referência de tratamento, provavelmente é assim também que essa criança vai procurar um companheiro quando for adulta para ser bem tratada. O meu pediatra pergunta, Reginaldo Manda, o que fazer com a criança que começa a morder todo mundo? Ai, doutor, o que é que nós fazemos com essa criança que começa a morder todo mundo? Bom, é realmente um clássico por causa da fase oral. Lá na psicanálise, a gente estuda a fase oral, em que a criança tem o desenvolvimento, o reconhecimento do mundo e de tudo que está à sua volta através da boca. Então, tudo ela quer pegar, afaltar, morder, morder, ver o que acontece quando põe na boca. E às vezes ela vai, quer morder também. Pode ser mordida só por impulso, só porque está experimentando tudo, pode ser mordida de raiva, pode ser mordida de agressão mesmo, pode ser mordida de euforia, tem crianças que ficam numa euforia alegres e mordem. Tem de tudo nessa vida, minha gente. O que a gente faz com isso? Uma forma é perceber o que é que está acontecendo. Se é euforia, se é raiva, se é só uma exploração. E se isso está recorrente, é bem legal a gente ter alguma coisa que a gente possa levar na bolsa, que a gente possa ter fácil acesso e que seja bom de morder. Por exemplo, uma cenoura, uma maçã, algum alimento. Porque assim, eu sempre digo que não existe nada que não pode. E tudo como pode? De que forma pode? Então, não é que não pode morder. É que, como é que pode morder? Pode morder a cenoura, pode morder a maçã. Então, a gente colocar... Você vai ficando esperto ali e vai percebendo que a criança está muito eufórica, que a criança está ficando brava. Já tira alguma coisa que pode morder e coloca na situação. E vai sempre direcionando para a criança. Morder, ó, é aqui. E aí ela vai direcionando, então, que morder é ali. Porque se eu simplesmente digo, não pode morder e não coloco nada no lugar, eu preciso entender que já existe um circuito neuronal de estímulo-resposta, de euforia mordida, de raiva mordida. E se eu tiro simplesmente a resposta, que é a mordida, e não coloco nada no lugar, fica muito complicado para a criança. Ela não dá conta. Porque ela sabe que ela não pode morder, mas ela faz o quê com aquela energia toda que veio? Então, eu preciso colocar alguma coisa no lugar. No caso, o que é que pode, então, morder? Você não pode morder o outro. Posso morder a cenoura, posso morder a maçã. E aí eu vou trabalhando junto com esse paliativo, que é colocar alguma coisa no lugar da mordida ao outro, a inteligência emocional. Vai iluminando a emoção, olha, isso que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo é euforia. Ó, a pergunta da Andréia. A criança não vai associar alimento com tensão? Tende a ser paliativo e passageiro, tá Andréia? Não vai se encher de comida. Ela vai morder a cenoura. É uma coisa light, inclusive, e que não preocupa tanto assim, sabe? A gente não está dando uma gratificação. É só ali, explicando que morder é aqui. E aí junto vai fazendo a inteligência emocional. A gente, o nome disso é raiva, o nome disso é euforia, o nome disso é vai, você vai percebendo pelo contexto que é que a criança está sentindo. Essa raiva, essa euforia traz uma energia para o corpo, por isso que a gente fica com vontade de fazer alguma coisa. Mas a gente também pode bater palmas, a gente também pode dar uma corrida, a gente também pode morder a cenoura, bater num travesseiro, numa almofada. A gente pode também ir trabalhando esse extravasar de outras maneiras. Isso que é muito legal. Olha só, Dr. Reginaldo Manda, maravilha! Obrigada por se dispor a conversar com a gente. Prometo que a próxima vai ser em loco. Tá ótimo! Eu que agradeço, agradeço de coração.